Fala galera do Homem da Casa, firmeza? Vamos lá, mais um exercício do Brunetti 1.11. O turbo compressor de um motor de combustão interna tem uma rotação de 120.000 RPM. Os mancais do eixo são flutuantes e giram com uma certa rotação. São dados M igual a 8 vezes 10 a menos 3 N segundo metro quadrado, D1 12 milímetros, D2 12,05, D3 15,05, D4 15,1 milímetro. O L é 20 milímetros. Na condição de equilíbrio dinâmico, na rotação dada, pede-se A. A rotação do mancal flutuante B. O momento resistente à rotação que age no eixo turbo compressor relativo aos mancais Vamos tentar compreender um pouco sobre esse desenho. Aqui eu tenho o eixo, que tem o compressor e tem o turbo. O mancal tem 20 milímetros de comprimento aqui, que a gente vai ter que considerar no cálculo da área. Se a gente fizer um corte aqui na seção, a gente vai ter essa figura. Então a gente pode considerar 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. A gente tem que lembrar o seguinte, o eixo daqui ele gira em uma rotação. O mancal aqui é flutuante e ele vai girar conforme o movimento que vier da última película do óleo aqui, na sua parede. Aqui, nessa parte aqui, externa, eu tenho a carcaça. A carcaça é parada, então a velocidade aqui é 0. Entendeu? Aqui é 0. Mas a gente não sabe exatamente como é que vai ser isso daí. A gente pode ver mais ou menos assim, ó. Nessa parede entre o eixo, o óleo, o mancal flutuante. Aqui é o mancal, óleo e a carcaça. A carcaça, ela está engastada, velocidade 0. O eixo, aqui ó, eixo, ele tem uma rotação a 120.000 RPM. Então vamos lá, ele vai girar para cá. Ele vai pegar esse óleo, ele vai ter mais ou menos um gráfico mais ou menos assim, ó. Aqui é o nosso eixo flutuante, que ele vai ter um movimento, que a gente não sabe ainda. Então, a gente sabe que esse vai ser o gráfico de forças. Aqui nós temos o ponto 2, nós temos o ponto 1 no eixo. Nós temos o ponto 3 na parte externa do nosso eixo flutuante, onde ele vai estar em contato com o óleo da segunda camada, né. Esse óleo, ele vai ter uma, a primeira camada, ele vai ter uma força, que vai estar vindo aqui do meu eixo flutuante, e ele vai tender a zero. Por quê? Porque a carcaça está parada, lembra? Então, a carcaça, que é o ponto 4, zero. E a gente sabe que isso aqui vai diminuir, diminuir até zerar. Beleza? Está compreendido? Então, a gente vai calcular, através das espessuras e das viscosidades, as tem que fazer esse salhamento, para a gente chegar até a rotação do mancal flutuante, e depois calcular o momento. Beleza? Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Então, a gente vai começar querendo saber a rotação do mancal. E assim, esse problema é um pouco de... Precisa ter um pouco de conceito, né. Então, é muito simples. Vamos lá. Letra A. A gente sabe que quando uma superfície sólida tem um movimento de rotação, tem uma força que faz um momento torçor, vamos dizer assim, não importa qual é o ponto desse objeto, ele vai ter o mesmo momento. Então, a gente tem que considerar, no caso, a peça rígida, o momento 2, do ponto 2, igual ao momento do ponto 3. Pessoal, olha, eu não sei porque minha câmera não filmou, mas então, eu vou passar para vocês que eu tinha feito, ó. O momento 2 é o mesmo momento em 3. Por quê? A gente tem aqui uma peça rígida, tá vendo aqui, ó, nesse ponto aqui, no nosso mancal, é uma peça rígida. Então, no mesmo momento do ponto 2, vai ser o mesmo momento do ponto 3. Então, esse ponto e esse ponto, como é rígido, então ele vai ter o mesmo momento. Se tem o mesmo momento, a gente pode aplicar a fórmula de força. Então, f2 vezes r2 é igual a f3 vezes r3. Aí a gente vai pegar e vai separando ela e vai encontrar uma relação entre elas. f2 igual a 6,025, que é o raio, em milímetros, igual a f3 vezes 7,525 milímetros. Vai ter uma relação de f2 igual a 1,249 f3, ou, no caso, f2 1,25 f3, já arredondando. Vamos lá, vamos continuar. A gente sabe também agora que, com a expressão, f2 é igual a 1,25 f3, a gente sabe que essa força da tensão de desalhamento, ela é, a força é igual a tensão de desalhamento vezes a área. Galera, o que é a área? A área é igual a 2πr vezes r2. 2πr seria a área vezes o comprimento. Aqui, no caso, seria em milímetros quadrados. Então, aí, no caso, agora, a gente vai substituir. Tensão de desalhamento 2 vezes a área 2 é igual a 1,25. Tensão de desalhamento 3 vezes a área 3. Beleza? Tensão de desalhamento 2 vezes 2πr2 vezes o L igual a 1,25 2πr3 vezes o L. A gente sabe que o L vai ser igual dos dois lados, então a gente corta. E aí, a gente vai ter que substituir os rs, né? Então, vamos lá. Tensão de desalhamento 2 vezes 2πr2. R2 é 12,05 dividido por 2, igual a 1,25 vezes 2πr2. que a gente também poderia cortar, que a gente também poderia cortar, já aqui, ó. Já pra melhorar a nossa expressão. R3, 15,05. Vamos lá, mais uma vez. Tensão de desalhamento 2 vezes 2πr2 vezes 12,05 dividido por 2, igual a 1,25 vezes 2πr2 vezes 15, 05 dividido por 2, vezes tensão 3. Aí, a gente pode cortar o 2, o πr2, o L a gente já tinha cortado, lembra? Aí, o que sobrou pra gente dessa conta? Tensão vezes 6,025 igual a 1,25 vezes 7,525 vezes tensão 3. Isso vai me dar uma relação de tensão 2 igual a 1,56 tensão 3. Pessoal, agora, a partir daqui é o seguinte. A gente já tem a relação, então, das tensões desses aliantes, né? Só que agora a gente tem que achar a tensão. E a gente vai ter que aplicar a lei de Newton pra viscosidade. Como é que é essa lei? Vamos lá. É a viscosidade dinâmica vezes o gradiente de velocidade sobre a espessura. Então, vamos lá, ó. Tensão é igual a viscosidade dinâmica multiplicado pelo gradiente de velocidade sobre a espessura. Seria o Ezinho, né? Não R. Sobre a espessura. No caso aqui seria, nós estamos falando em tensão 2, no ponto 2, né? Então, a tensão do ponto 2, ó, só voltando aqui a folha. A tensão do ponto 2 é daqui, ó, entre o 1 e o 2. Entre o eixo e o mancal flutuante. Tá vendo, ó? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Eles têm uma velocidade inicial e têm uma velocidade final. Aqui, no ponto 3 e 4, vai ser no tensão isolante número 3, a gente vai ter a velocidade inicial. E a velocidade final vai ser zero. Então, a gente não vai nem contar com o ponto 4. Então, vamos já fazer aqui, ó, no caso. A tensão 2 seria a viscosidade dinâmica. O óleo é o mesmo de qualquer ponto. Então, a viscosidade de um vai ser igual a do outro. Então, a viscosidade dinâmica multiplicada pela velocidade seria a velocidade de um menos a velocidade de dois. Que a gente está fazendo o nosso ponto do um para o dois, né? A velocidade maior para a menor. Sobre a espessura. A espessura vai ser R2 menos R1. Que seria, obviamente, da maior para a menor. Isso aí vai ser igual a 1,56 multiplicado por viscosidade dinâmica vezes velocidade 3. Não tem velocidade 4 porque é zero, lembra? Sobre R4 menos R3. Beleza? Compreendido, né? Agora a gente vai substituir alguns valores. Ah, lembrando que nós podemos simplificar a equação da seguinte maneira. Se você pegar, considerar, a gente, obviamente, nesse caso sim. Óleo é igual dos dois lados. Então, mesmo a viscosidade dinâmica. As velocidades são diferentes. Então, mantém as incógnitas. Os raios, né? Eles, as espessuras são as mesmas. Se você for pegar aqui na... Na nossa, nosso enunciado. Eu tenho entre 1, D1 e D2. 0,05 milímetros. E eu tenho entre D3 e D4. 0,05 milímetros. Então, eu posso considerar a mesma unidade. Aliás, o mesmo... É o mesmo valor. Perfeito. Então, eu pego e cancelo isso aqui. Cancelando isso aqui, eu vou ter uma super redução na minha equação. Então, seria V1 menos V2 é igual a 1,56 V3. Agora, o próximo passo é a gente abrir essa equação de velocidade. Porque a gente não sabe exatamente as velocidades dos pontos. Então, vamos lá. A velocidade, ela é linear. Aqui no nosso gráfico que a gente fez antes, a gente sabe que a velocidade é linear porque o óleo, ele mantém sempre uma constante. Está vendo aqui, ó? A espessura é muito pequena para que surja uma curva. Então, a gente vai considerar a velocidade linear. E nesse caso, a velocidade linear, ele se caracteriza pela seguinte fórmula. E aí, vocês já sabem, claro. A velocidade é igual a π vezes D vezes a frequência. Perfeito? Então, a gente sabe que π vezes D1 vezes N1, aí nós temos que multiplicar vezes π vezes D2 vezes N2, perfeito, que é o ponto 2, igual a 1,56 vezes π vezes D3 vezes N3. Beleza? Aí a gente fica travado aqui, né? Pô, tem N1? A gente tem N1. N2 não tem. N3? A gente tem que saber o quê? N2, galera, é igual a N3, porque é a mesma mancal, ó. Lembra aqui, ó? O mancal está aqui, ó. Mancal. Então, o mancal está aqui. É uma peça rígida. Então, a mesma frequência que vai ter nesse ponto, vai ter nesse ponto. Beleza? Tranquilo, né? Então, a gente vai substituir os valores. Então, a gente vai fazer. Vamos lá. Vamos lá, galera. Então, vamos fazer a parte B, ó. A parte B, ele pede o quê? O momento resistente à rotação que age no eixo turbo compressor relativo aos mancais. Se a gente perceber aqui no desenho, ó. O momento resistente, ele vai ser o momento do mancal flutuante. Entendeu? Do ponto número 2 aqui. Ou 2 ou 3. Então, a gente tem que pegar o ponto 2 ou o ponto 3 e calcular esse momento. Então, vamos lá. Vamos escolher o ponto 3, porque o ponto 3 é o momento mais fácil, né? Então, o momento resistente vai ser igual a M2 ou M3. O M3 é melhor porque tem menos incógnitas. Então, vamos lá. M3 é igual a F3 vezes R3. Se a gente desmembrar isso, F3 é igual a tensão de desalhamento vezes a área 3 vezes o R3. Perfeito. Aí, vamos lá, de novo. Vamos abrir mais ainda. A tensão de desalhamento é viscosidade dinâmica vezes velocidade 3 sobre R4 menos R3 vezes 2 vezes π, que é a área, vezes o R3, multiplicado pelo comprimento, vezes o R3 novamente, que é o comprimento da nossa equação. Então, a gente considerou essa parte aqui, né? A gente sabe que o óleo, tanto aqui quanto aqui, é a mesma coisa, então a viscosidade dinâmica vai ser igual. E aí, a gente vai substituir agora os nossos incógnitas. Então, M3 é igual a 8 vezes 10 a menos 3. Aqui está em newton segundo metro quadrado. Então, a gente vai transformar tudo que tiver em milímetro para metro quadrado. vezes velocidade 3. Gente, a velocidade 3 a gente não lembra, a gente não tem, mas a gente tem como descobrir. A velocidade 3 é igual a πd3 vezes o N. O N3 a gente descobriu, o N2, que é o N3 lá no exercício A. Então, que é 40.500 e alguma coisa. Dividido por R4 menos R3, tudo isso vezes 2 vezes π, vezes R3, vezes L, vezes R3. Maravilha, a gente substituiu aqui. Então, M3 é igual a 8 vezes 10 a menos 3, vezes π, vezes o diâmetro, d3, né? D3 é 15,5, 15,05 vezes 10 a menos 3, para metro, multiplicado por N3. N3 a gente sabe que é 40.531, 40.531,41 RPM, dividido por R4, R4 é quanto? 15,1, 15,1 menos R3, que é 15,05, tudo isso vezes 10 a menos 3, para transformar para metro. Vezes 2πR3, 15,05 vezes 10 a menos 3, dividido por 2, vezes o L, que é 20, vezes 10 a menos 3, vezes o R3, vezes o R3 de novo. Então, a gente pode pegar isso aqui e colocar o quadrado, fica mais fácil. Então, agora a gente vai jogar na calculadora e vai descobrir a resposta. M3, ou M resistivo, vai ser igual a 0,07 newton vezes metro. Beleza. Isso aqui é para cada mancal. Então, para cada mancal. Como o denunciado diz relativo aos mancais, então nós temos dois mancais que circulam esse eixo. Então, para o conjunto, a gente vai ter momento resistivo é igual a 2 vezes momento em 3, que vai ser momento resistivo total igual a 0,14 newton metro. Maravilha. Prontinho, galera. Espero que vocês tenham gostado do exercício, finalizou. Se vocês gostarem, dá um like aí, dá um curtir. Se inscrevam no canal e até a próxima. Bons estudos, boas provas e bola engenharada. É isso aí.